Cinco minutos que eu tô aqui. Faz duas horas que eu tô aqui, senhor. Não, não, faz cinco minutos que eu fui lá e tomei água. Ó, o tio falou que faz uma hora que ele tá aqui, você não... Ah, vai ter uma hora eu teço. É. Faz uns dez minutos que ele tá aqui. É. Viu? Ai, meu amor. Tem que se hidratar, tem que se cuidar. A sua situação, ó, a sua situação... Mesmo que não tá com sede, toma. Tem que melhorar pra poder tomar uma, senão vai dar problema. Entendeu? O que que é? Tem que tomar água, se hidratar, se cuidar. Não, agora eu tô vendo, não, faz dez minutos. Dez minutos faz, ô, pince, por aí. Não vou tomar agora, não. Agora, não. Não cai, tá enganando e ninguém toma tomar. Faz mais de uma hora que eu tô aqui, eu não vi. É. Faz mais de uma hora que eu tô aqui. É, mas você tava aqui, então era pra chamar vocês que eu tava bebendo água e não chamei. É. E eu sou burro, eu vim te avisar no ar. É, no ar. É. 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 É.